É na pegada do gordinho, foi! Vou ligar assim, ó Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que mãe deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou, vai com a lá na raqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na raqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cinda, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cinda, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso Eu vou, eu vou, vai com a lá na raqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na raqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar Vai lá que eu vou, eu vou, te colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vai lá na raqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá indo as a me esperar Vai navegar na lua que não tiver Amém